Ela é boba, ri de tudo e faz palhaçada. Ela sabe ser fria e grossa. Ela é romântica, sentimental e se apega muito fácil. Ela se apaixona por sorrisos. Gosta de abraços apertados e de andar de mãos dadas. Gosta de gente que a valoriza. Gosta de se sentir importante e mais ainda quando é mimada. Ela ama fazer carinho, mexer no cabelo dos outros e morder as pessoas que gosta. Ela é uma garota difícil de lidar, está cada hora de um jeito e é péssima em demonstrar o que sente. Ela se importa, tem medo de perder as pessoas que ama e sente muitos ciúmes. Mesmo que não demonstre, ela é um doce de mulher, mas nunca, nunca faça ela sofrer, pois um dia ela pode ficar amarga. Ela é estranha, tem ciúmes até de foto, chora ouvindo sua música preferida e grita quando se assusta. É escandalosa, porém tímida. Isso depende se está ou não com seus amigos. Aliás, quando ela está com seus amigos, perde a vergonha. Sim, ela é estranha, mas procura ser feliz. Ela tem uma risada alta e ao mesmo tempo uma voz suave. Faz careta do nada, come sem culpa, conversa sozinha, canta errado, dança com uma louca em casa. Dá a risada dos tombos, faz palhaçadas, conta a piada velha e acha a maior graça, conversa com animais e briga com objetos quando esbarra nelas. Sim, ela é louca, mas quem não é e sabe de uma coisa? Dane-se. Pessoas perfeitas são um saco. Não, não é? Não é, eu não quero fazer isso.